Rapaz, assunto é só isso aí. Ó o cachorro caçador como é que é, ó. Tem a... Oh, meu Deus, ó aí, gente. Que que é isso? Ó a bigode do bicho, mãe, seu de bigode, logo cedo. Ó aí. Ah, rapaz, faz dó demais, bichinho, isso aí vai dar um trabalho pra tirar. O bicho fica até arisco por conta da dor, você retirando os spins. O certo a fazer aí, rapaz, é levar num veterinário, né? Pra sedar o animal, tirar um a um, mas quem que vai levar? Às vezes o cara lá no ruralzão do mundo, rapaz, pra levar pra cidade, o cara não vai. Fora os custos disso no veterinário, né? O negócio pra baratear tem que ser feito, não tem negócio. Ninguém vai fazer isso por ninguém, né? E não vai cair sozinho os spins. É o cara amarrar o cachorro, né? Com todo cuidado do mundo, mas tem que ser feito. Amarra o cachorro e tem que cortar todos os spins, mons. Ih, a gente até explicou muito isso. Corta todos os spins, porque fica mais fácil pra tirar. Em exemplo fácil aqui, cada spin desse é como se fosse uma bichiguinha. Ele fica expandido ali, tem um arzinho lá dentro. Ele fica expandido, então, pra retirar quando ele tá em teriço, né? Quando ele tá íntegro, sem cortar, fica mais ruim, mais difícil, né? Você corta, ele sai com mais facilidade. Aí tira tudo, rapaz, e aplica remédio no animal. Tem gente que só corta o espinho, mas não é certo. Não tem que tirar a ponta de lá que tá enfincada, porque senão vai infeccionar. Tem espinho que vai até caminhar no corpo do animal, pode entrar, né? Então tem que tirar. Não tem negócio não, rapaz. É um trabalzinho, mas tem que ser feito. Coitadinho do bicho, rapaz. Capaz que ele vai aprender a não mexer mais com o porco espinho, né? Capaz que ele vai aprender a não mexer mais com o porco espinho, né?